Então, de manhã a gente começou aquela meditação sobre a questão de como que a mente fica contemporizando, ela fica criando a ideia de que possivelmente lá na frente a gente possa ter um esclarecimento total, ela fica criando essa esperança, que é um modo que eu percebo que ela cria para que não ocorra essa explosão imediata aqui, livre do tempo. Então, por mais que a gente já tenha, a gente chegou à conclusão, por mais que a gente já tenha essa percepção intelectual, no mais fundo de nós, há esse condicionamento muito arraigado de que não vai ocorrer aqui nesse exato momento, que vai precisar de um processo gradual e quem sabe lá na frente a gente possa ter uma percepção libertária. Isso está muito intrincado em nós. Até citei aquele exemplo para você de como que na própria cultura cristã eles colocam aquela frase assim, Senhor, eu não sou digno quem treze em minha morada, mas dizei, olha lá, dizei, uma palavra, aí eu serei salvo. Tão forte que está isso de que você não é digno, que você não está pronto ainda, que você ainda não está preparado para que tenha uma visão libertária da coisa. E o que fica claro para mim, cada vez mais, e creio que é o mesmo para você, é que se não tiver uma dissolução desse fundo psicológico nosso, da qual muito de sua carga, através desses anos de autoconhecimento, a gente foi se tornando consciente, certo? Tinha um monte de coisa que a gente não tinha consciência. Mas há com certeza um fundo muito condensado que ele é inconsciente ainda e que dita a nossa percepção de mundo limitada, com suas ações limitadas, com suas reações sempre condicionadas, que perpetuam esse estado que gera sempre ansiedade, que gera sofrimento, que gera medo, que gera conflito, que gera divisão, que gera fragmentação. Isso está muito claro. Se não tivesse a dissolução dessa estrutura, que tem por base o medo, o medo do abandono, o medo da exposição vexatória, o medo da crítica, o medo da opinião pública, o medo da rejeição, o medo da violência, o medo do desamparo. E, portanto, ela está sempre com o pé na frente e o outro atrás, o que faz que não consiga nunca entrar 100% holisticamente na relação com nada. Então, é óbvio, se eu estou com o pé na frente e o outro atrás e não estou entrando 100% holisticamente na relação, não há a mínima possibilidade de existir uma genuína conexão, uma genuína comunhão. Não há como se ver como um. Não há possibilidade disso. E é óbvio, se você não está 100% em nada, você não está conhecendo nada 100%. Como você não conhece nada 100%, você vai ter que criar conceitos, ideias, imagens. De como seriam 100%. Conclusões. Não, de tudo. Você não vê nada 100%. De tudo em parte. Você vê tudo fragmentado. A maioria é conjectura, ideia, conceito. Então, não há a mínima possibilidade de você estar vivendo de forma plena, de forma real. Esse próprio fato de você estar vendo sempre dividido, sempre com um pé atrás e outro na frente, não tem como você ter verdadeira comunhão com nada. Então, não tem como você saber nada, a não ser um acúmulo de conhecimentos, de ideias e de conjecturas sobre tudo da vida. Inclusive, sobre o que é felicidade, sobre o que é liberdade, sobre o que é amor, sobre o que é comunhão, sobre o que é o viver holístico, sobre o que seria a totalidade do ser, a integralidade do ser, sensibilidade, autenticidade, originalidade. Fica tudo numa imaginação. Então, não há uma realidade, não há a mínima possibilidade de ter intimidade com nada. Com nada. Porque eu percebo assim, que o próprio fundo criou uma imagem do medo. E quando ele criou essa imagem do medo, esse próprio fundo com essa imagem do medo, faz com que você tenha medo de toda vez que se manifesta um medo, sentar com o medo. Sem contar que é o próprio medo que vê essa questão do tempo mesmo. Quando você está olhando se é possível a eliminação do tempo psicológico, que é pensamento, o medo entra com o medo que... o medo entra com tudo. Achando que você vai ficar com todos os achômetros deles, né? Sim, repetir os mesmos sentimentos que ele teve lá de desamparo, de abandono, de solidão. Não, e a questão de você ficar psicótico, que você vai ficar doente, louco, vem com um monte de coisa. Ele não ficou psicótico, mas ele assistiu alguma coisa de psicopatia, e aí ele projeta e enfrenta isso. Ele viu muitas situações. Alguns tiveram, não é o meu caso nem o seu caso, de ficar nesse estado de ter um surto psicótico. Mas a gente viu relatos, leu sobre isso. Mas não é essa a questão. A questão é que é percebido o seguinte, que há esse fundo, porque a gente percebe o medo, a gente percebe a ansiedade, a gente percebe a limitação. E percebe que esse fundo, com toda a carga, inclusive, de conhecimento que ele colheu relativo ao autoconhecimento, ele não consegue dissolver a si mesmo. Então fica a pergunta, se é possível essa dissolução instantânea desse fundo psicológico, com toda a sua carga, seja consciente, seja inconsciente, carga essa que está sempre adulterando a nossa percepção de mundo e suas consequentes relações, de suas consequentes atividades. E se é possível, o que é que está impedindo a dissolução desse fundo de forma imediata, instantânea, e dando perpetuação a essa crença de que nós precisamos de mais tempo para estar pronto, para ter uma possível percepção libertária? É só a pergunta que fica mesmo, porque não tem um como, né? A pergunta é se tem a possibilidade da eliminação desse tempo psicológico. Que eu vejo que é isso que, vejo, por hora, que isso atrapalha demais, porque ele acaba, a cada coisa que eu falo, amanhã, quem sabe eu vou conhecer, eu vou saber, eu vou ter, eu vou saber o que é a verdade e tal, eu estou gerando mais experiência e estou dando mais, estou enraizando mais essa entidade, né? Eu estou dando mais vida para ela, porque eu estou dando tempo para ela fazer as coisas dela, eu estou dando tempo para o pensamento, né? Para ele atuar e ver o que ele pode fazer para adiar cada vez mais isso aí. E é uma coisa inconsciente, né? Porque, assim, se você sempre fala, ah, eu quero, não, o pensamento senta, quer saber, ele está no conflito, quer sair do conflito, ele quer saber a possibilidade, né? Mas ele quer saber a possibilidade dentro da gama dele ali, dentro daquilo que ele conhece, dentro do conhecido. Se há uma possibilidade dentro do conhecido, ele não quer sair do conhecido. Sim, mas já não é teu momento. Não. Creio que o seu momento, como o meu momento, ele não está se preocupando. Não. Qual será o resultado? Não. Ele está se questionando se é possível realmente se ver completamente livre desse fundo, que só produz reação, certo? Reações que aparentemente são conscientes, mas elas são inconscientes, porque ela está sendo traduzida através de um fundo psicológico do passado, certo? Que não está produzindo liberdade, e que, quem sabe, sem esse fundo, esse fundo apresenta um olhar completamente desconhecido para tudo, inclusive para nós mesmos, inclusive para tudo que está em volta. Então, não tem nem como conjecturar o que esse olhar, qual seria a qualidade desse olhar, e qual o resultado da ação desse olhar em todas as nossas atividades, em todas as nossas relações. Então, a única coisa que cabe aqui é essa percepção de que estamos condicionados, que há uma boa parte já de percepção de nosso condicionamento, e a percepção desse nosso condicionamento fez cessar a reação e a alimentação desse condicionamento, mas que a gente percebe que ainda tem uma gama de condicionamentos, de medos, que você não consegue ver a natureza exata dele. E aí a gente já percebeu que o processo de ficar analisando, esmiuçando, dissecando ali, querendo achar uma justificativa. Isso não ajuda porque, inclusive, isso requer necessidade de um processo de tempo. Também. E nós não temos esse tempo porque está pegando fogo o negócio aqui. A ansiedade, a falta de sentido está aqui agora, não dá para ficar postergando isso, ficar um mês, dois, não. Não, e mesmo porque, por exemplo, a análise... Sente-se a necessidade emergencial. É, quando você está analisando uma coisa, é através do mental a análise. Não vai gerar nada, não vai gerar resultado nenhum. Há uma percepção da emergência, do surgimento de um estado de ser completamente livre das imagens que criamos de nós mesmos, sejam essas imagens conscientes ou não, e também das imagens de mundo que nós criamos, também sejam elas conscientes ou não. O fato é que elas estão aqui. Então não adianta ficar... Ah, como que aconteceu? O que foi? Há uma percepção de que todo esse processo de imagem limitou e continua limitando a possibilidade de uma genuína relação, seja conosco, como qualquer outra forma de manifestação de vida. Sim. E essas imagens a gente percebe que é esse tempo psicológico. Então fica a pergunta. Precisa de tempo para criar a imagem. Há percepção que tem essas imagens e que essas imagens elas precisam ser dissolvidas. Sem tempo. Sem tempo. E há a percepção desse forte condicionamento de que sempre diz que você ainda não está pronto, que você não olhou tudo que tinha que olhar, que precisa de mais tempo, que acredita nesse processo de vir a ser. Pelo esforço. Pela dedicação. Pelo comprometimento. Pela disciplina forçosa. Só que o próprio processo de buscar já mostrou que se continuar isso, a ansiedade vai continuar aqui, a solidão vai continuar aqui, a rotina vai continuar aqui, a limitação de percepção de como alterar toda essa estrutura na qual a gente está inserido, que foi criada em momentos de inconsciência e que hoje privam a nossa liberdade de ação, isso vai continuar se não tiver uma alteração desse estado limitado de percepção e se manifestar um estado que vê além dessa limitação nossa. Então é emergencial, não dá mais para ficar com o tempo. E aí a gente percebe, mesmo tendo essa percepção, por que que o tempo psicológico não encerra, ele permanece e continua a editar essa estrutura com suas ansiedades, com seus medos, com suas defensivas, com suas conclusões, com seus apegos, com suas dependências. É, que venda que está atrapalhando, né? Essa observação que está ocultando aí a... Porque também há uma percepção que não tem como se conformar com esse limitado estado de ser. É preciso aceitá-lo nem rejeitá-lo, mas não há possibilidade de conformação. Não, de estagnação, porque conformar é estagnar, é parar, fica parado numa zona ali que nem confortável é. Porque se não... Se falar também que você quer ficar numa zona de conforto já é mentira, porque não tem zona de conforto aqui mais, não existe. Não, a zona de conforto se mostrou desconfortável. Não existe, mas faz tempo que não tem. Ela se mostrou desconfortável. Não tem mais onde a gente recostar a cabeça, né? Não tem onde descansar. Não, já ficou claro pelo processo de autoconhecimento que tudo que você achar no externo é mera fuga geográfica. Não altera a qualidade do percebedor. Não altera, certo? Então, o que a gente percebe é que esse que percebe está limitado pelo seu próprio fundo. Ele se questiona. É possível ficar completamente livre desse fundo e ter uma percepção não suja pelas experiências conscientes e inconscientes que sempre ditaram o nosso modo de estar na vida, entre aspas, de relação. Porque nunca teve relação alguma. Era sempre nós com a imagem, com o outro que também sustenta a imagem. É um relacionar-se com a mente mesmo, né? É. Não é relação. Porque se não tiver isso, a rotina permanece. Tudo bem, você pode já ter um certo controle, já não sair reagindo às projeções da mente, mas as projeções da mente continuam. E aí o que acontece? Você fica utilizando uma energia que era para ser totalmente criativa e libertária, você tem que ficar com essa energia gastando no processo de observação do próprio passado que fica projetando seus medos, suas ansiedades, suas proteções, suas ideias de conforto, de consolação e por aí vai. É, porque essas projeções ainda estão na ponte de passado e futuro. Elas estão baseadas naquele fundo psicológico arcaico mesmo. Ela continua dentro do conhecido, não tem nada. O presente aqui, o agora, é só no nome e é só uma passagem. É uma ponte mesmo, ele é só a ponte para passar. O tempo todo a memória, passado e futuro, passado e futuro. E ela não ancora aqui, no agora e fica realmente com o que é. E para quem sabe, eliminar esse tempo e acabar de uma vez por todas todo o conflito, esse processo mental, psicológico, o processo da mente. Acabar esse processo, eliminar o tempo psicológico, que é pensamento. Você vê o que a gente estava conversando, né? A mudança que ocorre nesse processo de observar, né? Porque ele vai desconstruindo aquele nosso condicionamento de defender em certas certezas emprestadas, certo? Ele vai, esse processo de observação, ele vai trazendo só o fato. E ele não apresenta nenhuma conclusão, porque a conclusão seria produto do próprio passado condicionado, certo? Não resolveria nada. O que ele está fazendo com a gente é jogando a gente num constante estado de não sei. É, isso é... Ele está jogando você cada vez num constante estado de não sei, o que por sua vez mantém uma estrutura de ansiedade. Porque essa estrutura aqui que é a resposta imediata, ela foi criada para o imediatismo, né? Mas esse imediatismo dentro do conhecido dela. Dentro do parâmetro dela ali, dos limites dela. Ela percebe que ela precisa de uma resposta imediata, mas que não pode ser o imediato do conhecido. Tem que ser o imediato do desconhecido. Que pode pôr fim a esse fundo consciente e inconsciente do passado. Então, esse processo aqui vai jogando a gente sempre nessa percepção da realidade desses condicionamentos que até então não eram conscientes. Se faz consciente, mas você não sabe como ter a dissolução total desse condicionamento. Ele joga você nesse estado de não sei. que talvez seja a abertura para um estado de humildade tão necessária. É porque aquele que diz que sabe, ele não sabe. É, ele sabe, ele está sabendo em cima da carga do passado. É, dentro do conhecimento, dentro daquilo que... É coisa de segunda mão, né? Ele não sabe por ele mesmo. Ele conhece através do que o outro disse. Então, é tudo coisa de segunda mão. A gente acaba sendo um ser de segunda mão. Então, a gente chega de novo naquilo, né? Há percepção de mais uma camada de condicionamento, mas não há, não se sabe como produzir essa percepção libertária que dissolva plenamente essa estrutura defensiva, portanto, forçosa, sem liberdade, sem frescor, sem criatividade e que não vive nada com intensidade, com real paixão, com real entusiasmo. E não a paixão da mente, né? Não, não, não. A paixão atemporada. Não, nada da paixão sensorial. Não é essa, paixão. Não é isso. Não tem nada a ver com isso. Paixão mesmo. Profunda compaixão. Profunda beleza. Profunda gratidão. Profunda gratidão pela simples possibilidade de estar vivo. De respirar, né? De estar respirando. De poder abrir os olhos. De poder ver. De poder sentir. Então fica. É possível ter essa percepção, ter essa visão, ter esse sentir completamente livre das defensivas inconscientes que ainda fazem a base de nós resistir? É. Será possível? Qual que é a resposta? Não sei. I don't know.